Os pais tem muita, muita, muita coisa bonita e eu vou explorar um pouco mais essa cidade, sabe? E eu gosto muito da forma como eles fazem as construções daqui. São construções realmente lindas, sabe? São construções realmente lindas. E eu curto muito, sabe? Eu curto muito esse tipo de construção, sabe? São construções realmente desse velho. E é isso aí. Enquanto isso, vou tentar mostrar para as pessoas o que é que essa cidade tem de bonito, sabe? E você que vê lá no fundo, Flávio, você que vê lá no fundo? Aqui tem uma rua, sabe? Tem uma rua aqui e aqui no fundo também tem uma outra rua. Acho que vou entrar, vou explorar um pouco essa rua. Vou tentar mostrar para vocês que essa cidade tem, sabe? A cidade é um prédio. E também é um prédio, sabe? E são muito fáceis de sempre de arquitetura, sabe? São muito fáceis. F 몰� fui lá no fundo e horas em pé. São muito feitos ferimentos lindos, sabe? Vou explorar um pouco a beleza da cidade, sabe? e lá no fundo consegue ver uma outra construção bonita, sabe, como vê lá no fundo, é realmente lindo aqui, sabe, eu não tenho outra imagem, outras coisas imponentes, sabe, então é isso aí, é isso aí, espero que vocês gostem de curtir esse vídeo comigo e vou compartilhar com vocês a beleza dessa cidade, aqui tem uma rua principal, como você pode.